Mas teve outros momentos em que eu me peguei. Eu me lembro uma vez, eu fui no programa do... Esse foi o momento que eu quase me dei um tiro na cabeça. Eu fui num programa chamado Domingo Show, do Geraldo Luiz. Isso foi pra mim. Isso é sensacional. Uma dos maiores... Hoje eu olho e acho engraçadíssimo. Mas foi um sofrimento. Porque eu me lembro que eu falava um negócio e tinha um cara na plateia que falava assim... E pedia palma. E eu falava... O cara pediu palma. Eu acabei de falar... Eu tô conversando com um cara. Eu tô conversando com um cara que me fez uma pergunta e as pessoas de lá estão batendo palma porque tem um liminha ali. E eu ficava num desconforto. Até que uma hora eu virei e falei... Pô, para de... Ao vivo. Eu virei e falei... Para de bater palma. Tem um cara mandando bater palma. Para com isso. E quero agradecer do fundo do coração por terem dito isso. Sem palma. Sem palma. Esse negócio é exagerado. Não precisa. Aí teve uma hora... Eu comecei... Mas assim... Desnecessário. Eu disse... Rafinha, se você não tá confortável... Não vai. Eu fui. Eu fui porque tinha... Porque eu tinha que ir no programa. Porque o Rodrigo Faro ia no meu programa. Então era uma troca. Olha que merda que eu me meti. E aí... Chegou num momento que o cara... Que aí o cara falou do meu pai... A minha irmã... Não, olha só. Maravilhoso. Que aí os caras mostraram... A minha irmã teve uma filha. E aí eu nunca tinha visto a filha dela. E aí mostraram a minha irmã com a filha. No colo. E foi a primeira vez que eu vi a minha sobrinha. Eu nunca tinha visto minha sobrinha na vida. Nunca tinha visto. Você sabe que nasceu uma sobrinha sua essa semana, né, Rafinha? Nasceu. É... Eu não vi. Porque mora... Você não viu? Você não viu? Ah, entendi. Então você vai ver agora. Tá bom. Vai. Vai mostrar o nenê. Pelo amor de Deus. E a minha irmã chorando com uma sobrinha no colo. E eu... Porra... E uma hora eu me desencanei do programa. E comecei a chorar também. Aí começou a tocar o piano. Eu falei, desliga esse piano, porra. Nenon, tira o piano, por favor. Posso pedir para tirar esse piano? Fica sensacionalista. Fica assim. Fica o quê? Fica o quê? Não, Geraldo. Aí o cara... Aí meu pai aparece. Os caras botam a música do Fábio Júnior. Pai. Não sei o quê. E eu... O que é isso, cara? O que eu tô fazendo? E eu expressava. Não é que eu, tipo, engolia. Eu falava. Tem um cara que tá botando... Tira essa... O que você faria? Não, o cara fala. O que você faria diferente? Eu falei, eu demitiria meu sobrinho. Monoplasta. Porque essa música tá uma merda. Não é o cara que escolhe as trilhas, pelo amor de Deus, que ele é horrível. O apelido dele é Teletub. Teletub, você é horrível. Eu choraria muito mais se você botasse umas músicas decente. Foi um horror, foi um horror. E foram duas horas de sofrimento, dez pontos de audiência na Record, bombando. Então, assim, esse momento foi um momento que eu esqueci. E tava só começando aquele... Porque eu tava voltando pra televisão. Eu senti que era importante, porque eu saí da televisão meio que como psicopata. Ninguém me entendeu. Eu mandei todo mundo. Você queria limpar a barra. Mandei isso, um pouco. Um pouco, um pouco. Eu vou chorar lá. Mandei, mandei... Não, não fui com propósito de chorar. Eu falei, vou participar desse negócio popular aqui. Porque mandei o cara da Folha se fuder. Eu tava me divertindo. Os caras vinham me entrevistar e eu mandava receita de bolo. Eu fiquei um ano me divertindo. E uma hora eu falei, cara, os caras tão achando que eu sou maluco. E eu não tinha dado uma entrevista. Aí eu fui no Roda Viva. Também foi uma situação absurda, assim. Aquele que você fica no meio girando. Isso. O Roda Viva é um dos programas de entrevista mais conceituados da televisão brasileira. E em vez de colocarem pessoas... Eu achava que eu ia no Roda Viva. Os caras iam falar comigo sobre liberdade de expressão. Sobre, sabe? Tem um papo um pouco mais profundo. Não, levaram só gente de fofoca. E os caras falaram, mas a piada que você fez. Eu falei, mãe, eu vim no Roda Viva na cultura pra ficar falando sobre o Didi Mococca. Não, o Didi ficou chateado. Então, nada. Eu não conseguia sair daquele merdel, assim, onde eu me meti. Quanto mais se mexia, mais afundava. E tudo que eu falava... Piorava. Piorava. Mas eu tinha uma clareza de raciocínio tão grande naquele momento que era... Que assim, de verdade, precisava ser estudada. Mas ninguém me ouvia, cara. Os caras estavam preocupados com o tipo... Não, porque o processo... Oh, vai ter outro processo. Não, cara. O meu papo sobre liberdade... Eu falava... Eu acho que a gente tem que falar de verdade sobre liberdade de expressão. E não tô falando sobre censura. Tô falando sobre... O dinheiro tá mandando no que pode e de que pode e o que não pode falar. E eu adoraria conversar sobre isso. E as pessoas falavam... Não, o cara quer lutar por liberdade de expressão pra poder xingar os outros. E eu não conseguia argumentar, porque eu tava absolutamente sozinho. Não tinha uma pessoa do meu lado pra falar... Não, é verdade o que ele tá falando. Ninguém. Ninguém entendia porra nenhuma desse papo aí. Hoje, né... A coisa evoluiu pra... Isso era 2011. Hoje evoluiu de uma forma que as pessoas já entendem. Hoje em dia, se um cara vai lá... É mais ou menos também. Cara, mas muito mais, assim, tipo... Não tem comparação. Pelo menos tem um debate hoje em dia. Não tem comparação. Hoje em dia, tipo assim... Se você fala alguma coisa que desagrada alguém... E isso cai na internet... Pode crer que tem uma galera que tá indo ali comentar e dizer assim... Ah, toma no teu cu. Deixa o cara falar o que ele quiser. Sim. Ou xingando os caras que tão te xoxando. Sim. Vira um debate. Meu irmão... Não tinha ninguém. Era a máquina inteira e a população contra o cara. A máquina contra a população, contra... Ninguém entendia aquilo. Quem tava um pouco mais do meu lado também... Justificadamente também não se expunha, porque falava... Vou me meter nesse negócio. Vou tomar no cu também. Vou ficar quieto aqui do meu canto. Super compreensível também, porque se meter naquele lugar onde eu me meti... Você não entrava nessa de... Ah, me defende. O cara não me defendeu. Eu senti isso. Marcelo Taz, um pouco. Eu senti isso no começo. Ah, o Marcelo Taz é uma outra opinião. É uma outra opinião. Mas eu senti isso um pouco e acho que fui injusto com a galera. Na época você ficou chateado porque não te defenderam. Acho que fiquei chateado porque tinha um lado meu ali que... Puta, eu queria que a galera tivesse... Vamos brigar junto aqui, sabe? Marco Luque cresceu muito em cima do seu cancelamento. Marco Luque, o outro cara também cresceu. Os caras meio que jogaram o jogo. Aí hoje eu olho pra trás e falo assim... Mas calma aí, porra. Eu sei que eu fiz o que era justo pra mim. E eu não me arrependo das escolhas que eu tive. Mas hoje eu olho pra trás e falo... Quem foi mais inteligente ali? Eu não sei, entendeu? Hoje eu tenho um público muito fiel. Uma galera que curte pra caralho o que eu faço e tal. E o Marco Luque faz um motoboy no Sérgio Grosso. Há 20 anos. Deu super certo pra ele. Tá morando na Vila Alpina agora. Porra, não sei. Sei lá. Pelo menos agora o motoboy é raiz. Na Vila Alpina ele tá bem localizado. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. A Vila Alpina é raiz. 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 E aí